Fala meu povo, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre uma série que muitos de vocês recomendam desde que estreou na Netflix, se chama Alice in Borderland. Por que a gente demorou tanto para ver Crisiqueira? Porque a gente está indo no nosso ritmo de festa, a vida que lute, os prazos que lutem, vocês ansiosos que lutem, porque a gente está zen budista do rolê. Cara, a gente assistiu em um dia. E esse vídeo tem spoiler, é importante falar isso. Mas já tem tempo que estreou, espero que vocês já tenham visto também. A gente assistiu em um dia, são oito episódios de médias de 40 a 50 minutos, mais ou menos assim. É uma série japonesa baseada no mangá que tem exatamente o mesmo nome, então galera do mangá, podem buscar por este nome em japonês. E a galera que já leu o mangá, diz pra gente se parece. É, eu não sei falar em japonês, mas é meio que Aho Azo. Aho Azo. Aho Azo. Aho Azo. Que é sempre assim, né? Tem sempre um ritminho a palavra. Mas o mangá rolou de 2010 a 2016. Ele foi publicado nesse período, então tá aí liberado pra galera poder ler à vontade, se tiver interesse de conhecer. Boa! A série ficou nos top 10 da Netflix nos primeiros meses, dois meses mais ou menos, em praticamente todos os países da Ásia que a Netflix atua e em vários países do mundo, inclusive Brasil. Bombou bastante por aqui e continuou bombando. É, mas é bem interessante a história. Primeiro porque tem muitos enigmas, tem jogos para serem desvendados. Então, eu fiz uma seleção do que que Alice in Borderland pra mim representa. É uma mistura de jogos vorazes com jogos mortais, Black Mirror e... Yu-Gi-Oh! Que tem cartinhas. Aí eu não consigo... Não chego lá. Mas pode botar Yu-Gi-Oh! na lista também. E é isso, pra mim assim, é uma grande mistura disso tudo e a gente fica aqui torcendo, comendo pipoca e sendo sádico no sofá, porque é pra isso que estamos aqui. Quando você pensa em Alice, pelo título, né? Alice in the Borderlands. In Border. Não tem o D. Não tem? Não. Eu me remeto logo a Alice no País das Maravilhas. Eu não. Não fui aí. Tu não foi? Não. Não fui. Mas não tem uma história chamada Alice na... na fronteira? Não faço ideia. Eu acho que tem alguma parada assim, cara. Eu não faço ideia. Eu não associei porque, cara, eu tenho uma problemática muito grande com... Ai, sempre que fala de Alice é Alice no País das Maravilhas. Uma personagem chama Alice. Se ela é um pouquinho mais imaginativa, ah, é uma referência Alice... Eu tenho um pouco de ranço a essa associação constante a Alice no País das Maravilhas. Mas tem as cartas. Não, mas a série é. Eu não tô dizendo que não é. Ah, tá. Eu só não vou lá. Não quis chegar. É, eu não vou para a opção. Tem chapeleiro. É, é isso aí mesmo. É falta de... de outras coisas exatamente assim. Entendi. Mas é legal. A série é legal. É porque é uma referência muito óbvia. Só que eu acho que é muito óbvia para a gente também aqui, sabe? Eu não sei se é tão óbvia lá na Ásia, por exemplo. Não dá para a gente saber a cultura, né? Não tem como chegar lá. Mas eu acho engraçado assim, porque a gente raramente assiste conteúdos japoneses, asiáticos, de um modo geral. Não por uma questão de não gostar por princípio, mas porque a gente delimita algumas regras de conteúdo aqui para a gente também não ficar surtado por ponte de opção. E a gente sabe que, por exemplo, assistir um anime demora, porque tem muitos episódios. E aí a dedicação para assistir um anime... A gente não conseguiu assistir desenho normal? É, a gente não conseguiu terminar. Por causa do número de episódios, a gente não consegue. A gente começa, tipo... Um que a gente quer muito ver, que é Clone Wars, do Star Wars. A gente tenta, a gente vai estar assistindo todo dia, pelo menos dois episódios. E não termina nunca. E caraca, não passa, não... sabe? É isso. Mas é porque, enfim, muito trabalho, muito conteúdo para assistir também. Isso. Mas Alice a gente assistiu e é curioso, assim, porque existe uma estrutura de contação de história muito diferente, que para a gente foi legal porque a gente saiu da rotina. É. Mas eu tenho certeza que para quem assiste muito conteúdo japonês, é meio que padrão, normal e tudo mais. É engraçado, assim. Bom, como a gente estava falando, Alice in the Borderlands... Não tem o D. O D. Alice in the Borderlands, ele é uma série de pessoas que são transportadas para algum lugar a princípio ou não. É o que a gente imagina. Isso não foi desconferrado. Tem um grande mistério. Tipo, a população de Tóquio desaparece. Isso. A grande parte da população de Tóquio desaparece. Que a gente sabe foi em Tóquio só. Que até onde a gente sabe também. E aí, um grupo de pessoas aleatório, que cada vez brota mais gente, sobrevive a esse sumiço massivo. E eles automaticamente estão participando de um jogo que coloca eles para correr atrás de sobrevivência de diversas formas. Aí tem sobrevivência através da inteligência, através da luta corpo a corpo, estratégia. São vários tipos de jogos que rolam de tempos em tempos. E aí, cada um desses tipos de jogos é delimitado por um naipe do baralho normal, né? Que é paus, espadas, ouro e copas. Esses são os estilos de jogos que rolam, estilos de desafios. E aí, o número das cartas determina o grau de dificuldade daquele jogo, daquela fase. E aí, são vários desafios e tem segredos por trás dos desafios. E as pessoas que estão participando daquilo não sabem por que estão participando. É, eles nem sabem o que aconteceu, na real. Rolam algumas especulações de pessoas que, sei lá, trabalham com tecnologia. E aí, falam dos pá, eu vi um artigo uma vez sobre uma empresa que estava fazendo o mundo de realidade virtual que imitava o nosso. E aí, tudo muito especulação, assim, que rola lá dentro. Mas a especulação fica muito na primeira parte da série, né? Porque depois eles começam a mergulhar muito nos desafios e na sobrevivência. Porque, enfim, tem sempre alguém tentando te matar. E aí, isso meio que fica pra lá, assim. Não se discute mais. E o interessante é que você participa junto com essas pessoas porque você está querendo desvendar os segredos do desafio e do mundo. E um fenômeno aconteceu no último desafio desse... Ah, e um fenômeno que ninguém adivinha, né? Um fenômeno que já não acontece tem um tempo. É, porque também você já não assiste coisa assim há um tempo. Que é eu adivinhar o final do episódio, da temporada, no meio da temporada. É, lá pro quinto episódio, assim, quarto, quinto episódio, o Panda já tinha falado assim, eu acho que é isso. Isso. E foi exatamente como terminou. A gente não vai falar exatamente como terminou, mas, assim, pra você pensar um pouco fora da caixinha como o Panda fez, é, se existe um jogo e essa conclusão... Nossa, falou exatamente isso na série. É, o protagonista, ele chega a essa conclusão muito rápida, mas ele para e não avança. Porque começa a acontecer um monte de treta na vida dele. Mas se existe um jogo, existe alguém arquitetando esse jogo. É o mesmo princípio de jogos vorazes, o mesmo princípio de Matrix, por exemplo. Do tipo, não adianta você ficar lutando contra os soldadinhos que vêm pra cima de você. Você tem que olhar pra cima. É o mesmo princípio de Tron. Isso. Também. Existe um mestre, existe um arquiteto, existe alguém por trás daquilo ali. Inclusive, é o mesmo princípio da terceira temporada de Westworld. Verdade. De que existe um arquiteto e você tem que lutar contra ele e não contra o jogo. Exatamente. Né? Ou seja, é o mesmo princípio de tudo. Que é o princípio que eu falo, por exemplo, na live de Big Brother, que os jogadores deveriam desse jeito lá dentro. Deveriam lutar contra o Boninho. Contra o Boninho. E não entre si. Mas eles são burros e ficam lutando entre si. Exato. Como todo jogador de grupo quando tem um como sobrevivente só na linha final. Aham. Isso faz com que as coisas fiquem mais competitivas, afinal, seres humanos. E aí, Alice é mais ou menos assim, sabe? O ritmo do jogo é esse. Esse cara que é o Azari. Azari? Aí você já... É, Azari. 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 Ele tem aqui o nome dele. Calma aí, que eu tinha separado aqui. Enfim. O personagem príncipe. Sim. Arizo. Arizo. Né, Azari. É Arizo. Ele adivinha isso. Ele fala que isso é meio óbvio logo no início. Mas depois ele é engolido pelo jogo e ele esquece. E ele vai perdendo muitas coisas ao longo do jogo. Não pode ser engolido pelo jogo porque a sua sobrevivência depende daquilo, né? É. Pois é. Porque tem raios lasers do além. Te matando. Que te matando quando você... Quando termina o seu prazo dentro do jogo. Tipo, você aumenta o seu prazo quando você vence um jogo. É. E aí você pode ficar rodando e vivendo. Sobrevivendo, né? Sim. E aí quando termina o seu prazo, você tem que participar de um novo jogo. Ou no meio do caminho você vai participando pra estender mais o seu prazo. O nome é visto que chama, né? Isso. Tem o visto de X dias até o próximo jogo. Exato. E aí é uma das teorias. Porque se existe um visto, você tá num país. Isso. E aí estão dizendo que não é o Japão, é um outro país. Um outro lugar. E aí também uma outra curiosidade é a seguinte. Vamos supor que você acabou de vencer um jogo, né? E aí você ganha, sei lá, um visto de quatro dias. A galera geralmente deixa pra participar de um novo jogo no dia que o visto tá vencendo. Uhum. Pra renovar. Só que, por exemplo, se você decidir participar de algum jogo ali no meio do caminho, você pode. É, é. É sua escolha. Se você se coloca em perigo e em desafio no momento que você tiver afim. Ah, mas tem um detalhe. E aí você vai renovando. Todos os jogos são mortais. Todos os jogos são mortais. Talvez por isso que eles não vão no meio do caminho. Não vai não. Vou aproveitar meus quatro dias. Só que, cara, onde quer... Não tem como fugir. Onde quer que você esteja, esse raio laser vai alcançar você se você estourar seu prazo. Isso. Mas quem é Alice? Alice é uma menina que o nosso querido Ariso... Não, ela não é Alice, não. Quem é Alice? Ninguém. Não é ela que é Alice? Não, então. Você insistiu que ela era... Tanto que eu te falei. Eu acho que ele é a Alice. É, você falou isso. O nome dela é outro. Você falou isso. Mas é porque eu fiquei com ela na cabeça por conta das montanhas. E aí eu fiquei, cara, é ela, com certeza. Ah, pra mim pode ser ela. Mas no final da temporada, é, tudo faz. Na prática, você pode querer que seja ele e eu posso querer que seja ela. Eu acho que a história meio que botou uma protagonizada nele, quando poderia botar nela. Então, botou uma protagonizada, meio fake protagonizada. Porque assim, a série, na verdade, ela tem alguns protagonistas de igual tamanho. Que era aquilo que eu tava te falando. Geralmente, quando você tem um tipo de conteúdo, assim, de competição, de jogo, você precisa explorar talentos pra você conseguir chegar no final. Isso aconteceu em praticamente todos os conteúdos, assim, de competição, né? E, por exemplo, o talento da Alice é completamente diferente do Arso. Ela não é Alice. Pra mim é, gente. Uai, o que eu posso fazer? É, mas é interessante porque a história podia aproveitar... Ela tá sempre salvando ele. Sim. Então, existia uma grande possibilidade dela ser a protagonista da história, de fato. Sim, mas eu acho que é o grupo protagonista, entendeu? É, porque ele tem o perfil estratégico. É. Mas ela é de atitude. Exatamente. Ela salva ele, ela corre atrás, ela pula de um andar no outro, ela pula por fora do prédio. Ela treina muito, né? Pra esse universo. E ela é um alpinista e, cara, é incrível ver ela em ação. É muito bom. Cara, a construção da série é muito gostosa. Dá pra entender porque ela ficou nos top 10 aí durante sei lá quanto tempo. A segunda temporada já tá confirmada pela Netflix. Eita também. Ou seja, vem aí. E eu acho que vem aí tipo fase de videogame mesmo, sabe? Termina muito assim a série, né? Ela termina falando agora vamos pra uma nova fase aqui da nossa existência. É, e... Vai acontecer outra coisa aqui. Aparece a pseudo-mestre do jogo. É, exatamente. E muito provavelmente ela não é. É. Eu fiquei com uma vontade gigantesca de chamar ela de Rainha de Copas. Sim. Não seria incrível? Seria incrível, sim. Se pessoas fossem reis e rainhas do jogo. É muito legal, assim, porque eles mexem com o imaginário da gente. Claro que tem muita tecnologia, por isso que eu falei que é meio Black Mirror, assim. Porque, né, Japão, Tóquio, uma das cidades mais modernas no mundo. Tinha que ter realmente muita tecnologia envolvida. E você percebe que é uma das cidades mais modernas do mundo, não pela tecnologia, mas pelas pessoas que vivem lá. É, sim. Porque são muito inventivos e... Eles são levados a isso, né? Porque toda a tecnologia desapareceu. É, eles são levados a pensar, levados a resolver. Isso. Eu acho que é muito isso. É uma sociedade que foca muito... Entende o processo das coisas. É, entende o processo e é focado em resolver problemas. Sim. Então isso é muito legal. É. Eles buscam soluções constantemente lá. Faz parte da cultura do Japão. Exatamente. Então é muito legal que esse jogo é baseado muito nisso. Nós temos um problema, você precisa resolver. Vai. No final você pode morrer. Não esquece disso. É muito divertido, assim. É... Eu vi duas curiosidades que eu acho muito legal. Tem uma fase do jogo que tem um Pantera, né? E aí parece que toda a galera que trabalhou no CGI, que fez a criação... Tanto Pantera quanto Tigre são no CGI. O Pantera e o Tigre. A Pantera e o Tigre. Gente, é perfeito. Exato. E aí a equipe que fez a Pantera, né? Que trabalhou na elaboração da Pantera, eles ficaram durante dias no zoológico lá do Japão, observando os movimentos da Pantera e registrando todos os movimentos para poder criar a Pantera em CGI. Nossa! E o Tigre, a equipe que fez o Tigre foi supervisionada pelo diretor que fez aquele A Vida de Pi, que tinha o Tigre, que também era CGI. E aí esse cara supervisionou para fazer mais ou menos a mesma coisa. Então tem uma galera de peso trabalhando nessa série. Eles ousaram nessas duas vezes trazendo esses dois CGI's. E no início, logo no primeiro episódio, tudo que acontece tanto no metrô de Shibuya quanto no Tóquio, tudo, tudo é CGI também. Nossa! Que incrível! Inclusive, parece que o diretor da série, ele estudou a sombra exata que o prédio principal de Tóquio faz assim no chão, para ele poder replicar de um jeito que soasse extremamente natural para a galera que estava assistindo, para a galera de lá principalmente, que estava assistindo. Então existe uma preocupação de curadoria, de ter um cuidado bonito para ser uma série bonita, inteligente, estratégica e fazer a gente engajar no jogo. Ou seja, é um produto assim, muito bem empacotado pela galera de lá da Ásia, do Japão, enfim, para a Netflix. Eu acho que a Netflix já provou por A mais B que existe um público muito engajado em conteúdo asiático no catálogo dela. Quanto mais eles entregarem conteúdos assim, mais engajamento eles vão conseguir. Então, achei muito legal. Assertivo, foi incrível. E é uma série muito boa, assim. Muito. Que eu não me arrependo, e é importante falar isso, eu não me arrependo de ter demorado tanto para assistir. Não, eu também não. Porque eu acho que eu estava 100% aberto a série, e aí o primeiro episódio ele coloca uma pulga atrás da sua orelha, o segundo episódio ele te abraça e você é guiado por aquele segundo episódio até o final. Sim. E cada episódio realmente é crescente, a vontade de assistir ali. E no último episódio, que vem a grande catarse da série, você fica tipo, ok, acabou, eu sei que tem uma nova temporada. E está tudo bem. E está tudo bem. É, não gera ansiedade exagerada não. Então, é uma série tranquila. Por mais que seja sobre jogos e competição, ainda assim, ela tem uma vibe tranquila de se ver nesse período atual, que eu sei que tem muita gente fugindo de coisas estressantes. Exato. Comenta aqui se você já assistiu Alice in Borderland, se você curtiu a série que nem a gente, se você está ansioso também pela segunda temporada que nem a gente, que a gente quer saber sua opinião. Exatamente. Obrigada a todo mundo que recomendou essa série para a gente. Muito obrigado mesmo, mas lembrando que a indicação etária dessa série é 18 anos por causa das mortes que possuem ali durante os episódios. Sim. Então, se você não tem... Se você for menor de idade e tiver o hábito de assistir conteúdo assim com os seus pais, fale para eles antes de dar o play. Exatamente. Obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada a você que recomendou Alice in Borderland para a gente. Foi muito legal. Obrigada pela sua recomendação. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.